Música 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 Minha terra é sirtã, no mundo não há igual Quem não conhece a sirtã, não conhece Portugal Minha terra é sirtã, no mundo não há igual Quem não conhece a sirtã, não conhece Portugal Ai, agora que me manejo, que me manejo, que me me envolva Dos braços do meu amor, ai, agora que me consola Ai, agora que me manejo, que me manejo, que me me envolva Dos braços do meu amor, ai, agora que me consola Ai, agora que me manejo, que me manejo, que me revolva Nos braços do meu amor, ai, agora que me consola Ai, agora que me manejo, que me manejo, que me revolva Dos braços do meu amor, ai, agora que me consola Ai, agora que me manejo, que me manejo, que me manejo, que me manejo